Na correção das provas do Enem e problemas na divulgação dos aprovados do SISU. Este é o resultado do Enem que o ministro da Educação, Abraham Lentraub, disse que seria o melhor Enem de todos os tempos. Mas afinal, qual a importância do Enem para garantir o acesso ao ensino superior? Veja na reportagem de André de Anocari. Foi durante o segundo mandato do governo Lula que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, cresceu e incluiu estudantes de baixa renda no ensino superior. De acordo com a nota da prova, alunos de todo o país ganharam a chance de ingressar em universidades federais ou particulares com bolsa de até 100%. O Enem também vale para instituições de ensino em outros países. Portugal aceita o Enem, algumas universidades do Canadá aceitam o Enem, Estados Unidos aceitam o Enem. E além dessas opções, universidades particulares também aceitam o Enem como portal de acesso diretamente. Então, na verdade, no Brasil, hoje nós temos uma coisa que é um grande avanço. O Enem, ele representa o principal portal de acesso ao ensino superior no Brasil. O Enem foi uma revolução. A partir de 2010, na reforma que foi feita pelo presidente Lula e na época pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, praticamente eles revolucionaram o sistema do Enem. O Enem se torna um exame muito mais capaz de avaliar o raciocínio e também a aprendizagem dos estudantes. Sob a regência de Jair Bolsonaro, a prova se tornou pouco confiável. No último exame, quase 6 mil candidatos foram prejudicados por uma falha na correção das avaliações. Houve troca de gabaritos e, com isso, alteração nos resultados. É um processo de ideologização do Enem, feito pelo governo, uma ideologia de direita. Isso acaba tendo impacto. Eles não conseguem alterar o banco de testes e o Enem é vítima de uma série de erros de gestão. A presidência do Inep mudou radicalmente várias vezes dentro do governo Bolsonaro. A DAEB, que é a diretoria que cuida do Enem, também teve vários gestores que foram sendo retirados da DAEB, foram sendo alterados. E o resultado disso é esse caos que nós estamos vivendo em relação ao Enem, em relação ao SISU. É impossível dizer que o SISU e o Enem estão sendo tratados de maneira correta e que, de fato, os estudantes que tiveram o melhor desempenho vão ingressar nas universidades. Apesar dos equívocos cometidos pelo Ministério da Educação, comandado por Abraham Ventral, Alvarez aconselha os candidatos a não desistirem do sonho de ingressar na faculdade. Se sentir que a sua nota está errada, procurar a justiça. Vale a pena procurar a justiça, procurar os meios legais, pedir que a nota seja avaliada, ir atrás das entidades estudantis, principalmente a União Nacional dos Estudantes, enfim, procurar uma organização, porque a injustiça não cabe no Enem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.